Olá, boa tarde. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, concede agora a entrevista coletiva para falar sobre o balanço do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A entrevista é no Ministério da Educação. Vamos acompanhar. Nós viemos aqui para apresentar a vocês os dados do FIES, que concluiu com êxito a sua edição do primeiro semestre de 2015, no dia 30, como prevíamos. Então, vamos já passar os slides para vocês, indicando quantos foram os financiamentos novos que nós já temos, quantos foram por curso a ser cursado, e também vamos discriminar por curso 3, 4 e 5, mostrando alguns avanços desde que nós começamos, desde que o MEC adotou medidas mais controladas, mais exigentes este ano para fazer o máximo rendimento possível do FIES, tanto privilegiando os cursos como nota superior, que devem ser o foco principal da educação no Brasil, quanto destacando os alunos que atendem pelo menos a um certo patamar, no caso, a terem pelo menos 450 na prova do Enem e não terem tido nota zero na redação. Mas vamos esperar só um pouquinho e já começamos quando tiver os slides. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Ministério da Educação, o balanço do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A entrevista coletiva é concedida pelo Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, também participa da entrevista. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar, prioritariamente, estudantes de cursos de graduação. Para se candidatar ao FIES, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino não gratuitas. Eu acho que é o de conhecimento da maior parte, mas não custa retomar. O Brasil tem 7 milhões e 300 mil alunos matriculados em educação superior. Isso representa uma taxa líquida de 20,1%. Taxa líquida, no caso, é o número de pessoas na coorte respectiva, que é 18 a 24 anos, relativamente ao número de pessoas que vivem no Brasil atualmente de 18 a 24 anos. Isso quer dizer, então, que dos 18 a 24 anos, um pouco mais de um quinto estão na educação superior, o que representa um avanço constante relativamente aos dados anteriores e está no caminho de um país que pretende aumentar muito isso ainda. E a taxa bruta de 30,3% considera não só os alunos de ensino superior que têm de 18 a 24 anos, mas todos os alunos de ensino superior, portanto, os que têm menos de 18, que ousar, e os que têm mais de 24, que são numerosos, sobre o denominador dos 18 a 24 anos vivos hoje morando no país. Então, a meta do Plano Nacional da Educação é elevar a taxa bruta para 50% até 2024. Vejam, então, a expansão da taxa bruta é para ir de 30% para 50%, falando de maneira redonda. Então, nós temos que aumentar dois terços do que nós temos hoje no ensino superior em termos brutos. Em termos líquidos, nós temos que aumentar para 33%, de modo que um terço daqueles que estão na coorte de 18 a 24 anos estejam cursando o ensino superior em 2024. É a mesma proporção, dois terços nos dois casos, nos nove anos que temos pela frente. Nesse primeiro semestre de 2015, nós tivemos três oportunidades oferecidas a quem está querendo, quem estava querendo e, no caso, conseguiu ingressar no ensino superior. Isso sem levar em conta as instituições públicas não federais, que não participam do SISU, sem levar em conta outras formas de ingresso no ensino superior. O primeiro é o SISU. Nós preenchemos 205.500 vagas em instituições públicas. Depois, o ProUni, e eu lembro a vocês que a nossa intenção, já na próxima edição, é fazer uma sequência de acesso mesmo, de modo que o candidato, ele entra, se inscreve no SISU, se ele não conseguir ir no SISU, apenas tocando alguns botões, fazendo algumas pequenas operações, ele já passa para o ProUni, e se não conseguir também o ProUni, já passa para o Fies. Quer dizer, atualmente são três plataformas diferentes, nós pretendemos integrá-las, o que facilitará a vida do estudante. Então, retomando, o ProUni forneceu um pouco mais, 213 mil bolsas de estudo em instituições privadas. E agora o Fies, que não é bolsa, quer dizer, no primeiro caso nós não temos bolsa, SISU são vagas, não de cursos gratuitos, o ProUni são bolsas para instituições privadas, o Fies são financiamentos, empréstimos, que depois serão ressarcidos, o que tivemos foram 252.442 novos financiamentos em instituições privadas. A bem da verdade, para a total transparência, esse número pode mudar, porque haverá casos, talvez, de alunos que não cumpram os requisitos quando forem aos bancos, ao banco acertarem isso. Então, pode haver uma pequena queda, mas acreditamos que seja negligenciável esse número de quedas, seja muito pequeno. Bom, o balanço. Nós tivemos, então, 252.442 financiamentos. Nós pensávamos que seria, em torno de 250 mil, ultrapassou. Para nós é muita satisfação ver que foi possível atender a mais pessoas. O total de acesso foi 13.700.000, como vocês podem ver, visualizações de páginas, mais de 300 milhões, que indica que cada pessoa que fez acesso procurou várias páginas, deve ter tido, talvez, dúvidas, escolhas, sei lá o quê. O pico de acesso simultâneo, que é impressionante, foi de 57 mil. Quer dizer, o sistema foi capaz de suportar mais de 50 mil acessos ao mesmo tempo. E a média de acesso simultâneo foi de 15 mil, o que é um número muito bom. Quer dizer, o sistema aguenta bem uma demanda muito elevada, inclusive. Esse balanço aqui, talvez, seja o mais interessante para todos nós. Indico os cursos que foram mais demandados. Ou seja, com inscrições realizadas. Vocês veem que engenharia ficou perto de 20% do total, que atende muito à prioridade nacional de aumentarmos a produção, a produtividade, a competitividade de nossa economia. Teve 47 mil, arredondando esse finalzinho, que está quase já em 7 mil. Teve, então, quase 20%. Direito segue-se com 42 mil, que também é um dado importante. Depois temos enfermagem, com 16 mil e 700. E com mil a menos, temos administração. Psicologia também teve uma boa demanda, com 12 mil e 700. Fisioterapia com 11 mil. Nós vemos que há uma presença forte das áreas de saúde. E são também, junto com as engenharias, muito importantes. Umas para o nosso desenvolvimento econômico, outras para a melhor saúde da sociedade brasileira. Depois temos arquitetura, já com menos de 10 mil, mas 9 mil e 500 praticamente. Educação física, com 9 mil e 300. Ciências contábeis, pedagogia, odontologia, nutrição, medicina veterinária, farmácia e medicina. Medicina, nós fizemos essa lista até aí, não é, Paula? Quer dizer, então, pode voltar, pode voltar, porque acho que é importante a gente tentar avaliar um pouco esses dados aí. Vocês vejam que, se somarmos as várias áreas da saúde, os 16 mil de enfermagem, os 12 mil, bom, 12 mil e tanto de psicologia, psicologia, a fisioterapia, a educação física, a odontologia, a nutrição, e todos que estão de odontologia para baixo, sendo da área de saúde, nós temos um volume importante. Não faço a conta de cabeça, mas até quanto eu conseguir acompanhar essa conta, me parece estar pelo menos com 40 mil, talvez 50 mil ou mais. Então, nós temos um número significativo em duas famílias, que são muito importantes. A família da produção econômica, que é a engenharia, e a família da saúde, que tem como maior destaque a enfermagem, como destaque no fim dessa lista, mas a qual se seguem muitos outros tipos de curso, que nós não expusemos somente por não serem tão procurados. Nós temos, então, um foco importante. Cerca de 40%, pelo menos, das bolsas, desculpe, dos financiamentos do FIES, foram destinados a essas áreas. Paulo, pode passar. Do ponto de vista dos indicadores, as mudanças feitas este ano permitiram que os cursos 5 pegassem uma fatia maior do FIES, o que é muito positivo, o que significa que fomos capazes, com as portarias editadas para essa edição e para as futuras, nós fomos capazes de reorientar uma parte da demanda para cursos de melhor qualidade. Vocês vejam, aqui é importante notar, a primeira coluna, depois do 13, é a coluna deste ano. A coluna de 2014 está depois. Então, o dado que vale para este ano é o de 41% dos cursos 3. Vocês veem que os cursos 3, que eram quase 52%, baixaram para 41% dos atendidos. Os cursos 4 permaneceram praticamente no mesmo nível, com uma diferença apenas de 1%. Eles estavam tocando os 40% no ano passado, passaram para 39% este ano. Ora, esse decréscimo, mais significativo no caso dos cursos 3, e mais modesto no caso dos cursos 4, repercutiu positivamente nos cursos 5, que subiram 11% lineares, subiram de 8% para quase 20%. Se vocês olharem a conta não linearmente, mas proporcionalmente, vocês veem que é um aumento de mais 100% das vagas em curso 5. Nós achamos que este é um êxito significativo no melhor uso dos recursos públicos, porque esses alunos foram orientados de cursos não tão bons, basicamente os cursos 3, são cursos decentes, regulares, aprovados, com qualidade, mas foram reorientados dos cursos 3, e mesmo dos cursos 4, para os cursos que nós consideramos melhores da graduação. Então, penso que é algo que a gente deve assinalar como um dos êxitos da mudança das regras. com a mudança das regras para destacar os alunos que tiveram notas acima de um patamar mínimo de qualidade, um patamar que exige mais do aluno, e que destaca mais alunos que se esforçaram mais, e com isso do ponto de vista do público, e do ponto de vista da oferta, dando mais financiamentos proporcionalmente aos cursos 5 do que aos cursos 4 e 3, nós conseguimos orientar esses alunos para cursos melhores, e por isso, certamente, eles terão uma melhor formação. Melhor em nota, não é? Melhor em nota, claro. Claro, claro. Não, nós acreditamos nas notas que damos. Então, por isso. Não, não, não. Melhor em nota, exatamente, Zenaide. Bom, lembrando, os estudantes têm um prazo, no caso dos contratos a renovar, até 29 de maio. Até o momento, 148 mil editamentos não foram iniciados pela instituição. Apesar de termos repassado cada instituição que ainda tem um passivo, o número de alunos dela que não tem, para ela, inclusive, verificar por que eles não estão fazendo se há alguma coisa dentro da instituição ou da parte do próprio aluno. E agora nós vamos focar esse caso para resolver isso o mais cedo possível e completar o FIES primeiro semestre de 2015. Luiz Cláudio, você quer acrescentar? Então, estão abertos para as perguntas de vocês. Por favor. Ah, isso, ótimo. Laís Alegretti, do G1. Eu queria confirmar com o senhor, ministro, sobre essa plataforma que o senhor falou e já vem falando de integrar o Sisu com o FIES, se ela já vai estar valendo no segundo semestre desse ano, se não, qual que é a previsão. E também tirar dúvida com o senhor que a Justiça mandou prorrogar o prazo para novos contratos do FIES por causa do problema que deu na inscrição. E eu queria saber se existe alguma chance... Espera, eu não entendi a sua segunda pergunta. Pode falar mais devagar? A Justiça pediu para o MEC reabrir o processo de inscrição do FIES por causa do problema na internet. E eu queria saber qual que é a posição do MEC, se existe alguma chance de abrir. E ainda, na verdade, se tem verba para fazer isso, porque o senhor falou que o número já está lá muito perto da expectativa do governo. Obrigada. Bom, primeira questão. Nosso plano é realmente adotar esse sistema já para o segundo semestre, que é um sistema que simplifica a vida de todo mundo. Quer dizer, não tem sentido, terminada a etapa do SISU, a pessoa ter que preencher uma etapa do ProUni, e depois, eventualmente, uma etapa do FIES, quando todos os dados da pessoa já estão na nossa base de dados. Quer dizer, é uma integração de base de dados, é uma simplificação do sistema. Então, nós pretendemos que na próxima edição SISU ProUni FIES já esteja disponível. A segunda e terceira perguntas suas batem um pouco no mesmo ponto. Elas têm um ponto de convergência. Nós, pelos dados que temos, esgotamos o recurso que estava destinado. Então, como? Você pode esclarecer? Em média, nós estamos falando para 252 mil novos contratos, em torno de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio. Mas isso é em média, porque depende de uma série de fatores. Estou te dando valor global, 2 bilhões e meio. Para o ano, ano, para os novos contratos, 2015. 2 bilhões e 2 bilhões e meio é para o ano, não é para o primeiro. Para o ano. Porque, acima de essa, eles vão pagar 12 meses, você tem 12 meses de mensalidade que serão pagos. Então, isso depende de uma série de estudos. Tem que ver o curso, tem que fazer o ticket médio. Ainda não temos. Estou te dando um valor médio global para vocês entenderem. É mais ou menos isso. Não é a metade disso. É porque você paga 12 mensalidades. Então, 12 mensalidades. Então, isso aí é para... O curso, se ele custar, por exemplo, se o ticket médio desde 252, se o preço médio de mensalidade for, por exemplo, 800 reais, você vezes 12, então é 9.600 anos, médio. Então, é esse o recurso que você tem que gastar por ano. Então, seis meses, depois mais seis. É isso. E você paga anualmente, mensalmente você faz isso. Concluindo a resposta à sua pergunta, então, um momentinho, estou ainda respondendo. Concluindo a resposta à sua pergunta, nós entendemos que não havendo mais recursos, então, a reabertura do sistema seria meio inútil. De qualquer forma, resta... Nós já fomos notificados pela justiça, hoje de manhã, ainda não fomos notificados, mas vamos recorrer. Não fomos. Não fomos. Dois bi e meio são os contratos do primeiro semestre, porque aí tem anualidade. Por exemplo, se formos abrir no segundo semestre, que isso depende do ministro analisar essa questão orçamentária e outros fatores, aí é claro que nós estamos falando de seis meses, para esse ano. Então, o que nós estamos tratando aqui é só do primeiro semestre. É deixar claro, dois bi e meio, acho que não ficou clara a resposta a você atrás. Então, dois bi e meio é o recurso para pagar essa edição do FIES, primeiro semestre de 2015. Segundo semestre, nós dependemos da definição do orçamento da União. Ministro, direitos de Silva TV Globo, por isso, então, que ainda não existe uma definição se haverá ou não uma nova edição do FIES para o segundo semestre. Não sabemos ainda. Isso depende do orçamento. Como já dissemos isso antes, eu reitero, isso depende da disponibilidade orçamentária que teremos. Agora, ministro, deixa eu entender. Aqui eu leio que até o momento 149 mil aditamentos não foram iniciados pela instituição. Se não forem complementados, os senhores podem chamar outros alunos que estão na fila, que estão esperando, aguardando? Não, isso é renovação. Isso é renovação. Ah, isso é apenas renovação dos novos... Não, não, isso, veja bem. Esse último slide, o slide se refere aos aditamentos, às renovações de financiamentos. Até 29 de maio. É apenas um informe, vamos então deixar claro. Até o slide anterior, estávamos falando dos novos financiamentos. Aqui nós estamos falando dos aditamentos, ou seja, das renovações. Tá, mas então, e se para os novos contratos? Porque eu estive na PUC, na PUC ali de Itaguatinga, e vários alunos estavam com dificuldades para apresentar... Novos ou renovações? Novos. Eles estavam com dificuldades para apresentar... Além da dificuldade no sistema, que continuava caindo, eu fiquei com aluno até 9 horas da noite, e simplesmente eles não conseguiam. Mas, enfim, outros que já tinham conseguido, quando iam apresentar a documentação, tinham algum tipo de problema. Se esse aluno não conseguir completar a inscrição para o contrato, um outro aluno lá embaixo, que estava na fila, não sei se funciona assim, ele pode ocupar essa vaga? Ele pode fechar esse contrato? Isso que vai para o segundo semestre. Exatamente, é isso. Não, não. Neste caso, nós reservamos o recurso para a abertura do segundo semestre. não tem fila de espera, entendeu? Dizer isso. Tem o próximo? Oi, ministro. Aqui, Janaína. Onde está? Aqui, Janaína, da RedeTV. Ministro, o sistema vai mudar mesmo no ano que vem, não é? Isso já está decidido? Para os critérios de seleção de estudantes? é para o segundo semestre, que pretendemos a integração das plataformas. Como é que seria? Eu queria que o senhor explicasse de novo. E eu queria saber também se na última edição o programa cadastrou quantos estudantes e para a próxima, qual é, com esse novo modelo, qual seria essa meta? Eu vou responder a primeira parte, pedir ao Luiz Cláudio para responder a parte que envolve o histórico. A ideia é a seguinte, o aluno se inscreve no SISU, quer dizer, passou o Enem, tem ele feito o Enem este ano ou em outra época que tenha validade, ele se inscreve no SISU. Vamos supor, ele é contemplado, o assunto, para ele, se encerra aí. Ele tem uma vaga gratuita em uma instituição pública federal ou não federal das que estão no SISU. Se ele não estiver conseguindo essa vaga, ele tem a opção de utilizando o mesmo de sem abrir uma nova inscrição em outro lugar, sem nada, simplesmente tocar em alguns botões, provavelmente nós teremos alguma coisa assim, você não foi contemplado, você não conseguiu vaga, deseja continuar e passar para o ProUni, provavelmente vamos fazer isso. Se ele responder sim, ele está sendo transferido, digamos, a solicitação dele está sendo repassada para o ProUni sem mais burocracia. Ele não terá, então, que fazer uma nova inscrição. Como vai ser exatamente? Se vai ter essa pergunta que eu falei, se vai ser de outro jeito, eu não posso dizer, mas dê a título de exemplo isso, se também no ProUni ele não conseguir uma bolsa, a etapa seguinte é o FIES, sempre por esse procedimento mais ágil, mais simples, e que no fundo é lógico, quer dizer, já tem os dados dele, para que vai pedir de novo uma inscrição com CPF, sei lá o que mais. Luís, você pode responder a outra pergunta dela? Você está perguntando em relação ao ano passado? do ano passado, 2014. Isso, Primeiro semestre de 2014, foram 480 mil contratos. Novos. É, novos. Mas eu queria fazer uma conta com vocês, porque esse número tem aparecido muito. Olha só, no ano passado, quando nós começamos o ano, eu vou dar números redondos, depois a assessoria pode passar números exatos. Nós tínhamos 1 milhão e 200 mil contratos ativos, no ano passado, aí abrimos 480 mil vagas. Então, nós tivemos algo em torno de 1 milhão 680 mil. Esse ano, nós já viramos com 1 milhão e 900 e tivemos mais 242 mil vagas. Então, você vê que a diferença é significativa. Ou seja, nós temos um acréscimo significativo de contratos esse ano, mesmo em um ano de ajuste fiscal, compromisso do governo com a expansão do ensino superior. Na garantia dos contratos já em andamento e dos novos contratos, que são um número significativo. Vocês viram os números do Prouni, do Fies e do Sisu, tem um número significativo. Então, é isso. 734 mil, 2 mil, 732 mil. Ano. Eu acrescentaria uma coisa, quer dizer, como o novo Fies já tem vários anos e já tem um volume de financiamentos razoável, os quais financiamentos começarão, já estão começando a ser pagos, dentro de algum tempo, que nós não podemos precisar, mas dentro de alguns anos, o sistema se autoalimentará. Quer dizer, à medida que os alunos que pagarem, que tiverem pago os seus financiamentos concluídos, que já se formaram graças ao Fies, à medida que eles forem pagando isso, esse recurso estará alimentando o pagamento de novos financiamentos. quer dizer, provavelmente haverá ainda um aporte da União de Dinheiro Novo para ampliar o Fies. Mas, dentro de um tempo, nós teremos uma receita importante que serão justamente os financiamentos sendo amortizados. Então, é um sistema que tem a vantagem que poderá continuar por muito tempo, já sem a necessidade de aporte de recursos novos do Tesouro. Isso não é para amanhã, mas, de qualquer forma, dentro de alguns anos, nós teremos isto. Então, esse sistema ficará, vamos dizer, permanente até que, eventualmente, em algum momento futuro, se torne dispensável. Boa tarde, Luciana. Eu sou da Reuters. Ministro, por favor, só para ficar bem claro, até o momento, as inscrições, as 252 mil, ficam em 2,5 bilhões. Uma nova edição depende de disponibilidade orçamentária. Isso. Eu queria tentar avançar um pouco e ver qual é a visão de vocês de disponibilidade orçamentária, o que a gente pode dizer para os interessados, porque, se eu não me engano, no ano passado teve uma segunda edição, não é? Teve, tem jeito. O governo trabalha para ter uma segunda edição? Está difícil? Teria que ter mais 2,5 bilhões? Não. Dá para a gente elementos para isso, por favor? Olha, tudo que eu posso responder concreto a você é o seguinte, um financiamento no segundo semestre é aproximadamente metade de um financiamento pelo ano todo, pelo simples fato de que um financiamento para o primeiro semestre cobre 12 meses e um do segundo semestre cobre seis. Então, vamos dizer, se nós tivéssemos mais 2,5 bilhões, por hipótese, nós teríamos 500 mil vagas. Isso não vai acontecer. Não será nesse montante. Mas é a única resposta que eu posso te dar concreta. É dizer, a relação, vamos dizer, dinheiro necessário para este ano é diferente. Agora, é claro que para o ano e a continuidade no ano seguinte, todos os financiamentos deste ano, no ano seguinte, tantos que começaram no primeiro semestre, quantos que eventualmente começarem no segundo, esperamos que comecem, todos eles, no ano que vem, vão pagar o ano inteiro. Então, a conta orçamentária não envolve só este ano, envolve os anos seguintes. Mas isso eu posso dizer. Quanto à questão se nós vamos ter uma segunda edição, qual vai ser o montante dela, é claro que estamos trabalhando nisso e temos todo o interesse do governo como um todo nisso, mas nós não podemos prometer algo de que não temos certeza. Seria uma temeridade que nós não queremos fazer. Ministro, Renata, repórter do Jornal Globo. Tudo bem. Ministro, duas perguntas, na verdade. Queria saber se para o semestre que vem, se houver abertura, se além dessa unificação dos sistemas, o MEC estuda alguma outra modificação como considerar só as notas 5 e 4 ou considerar o IGC também, enfim, alguma outra modificação além da unificação dos sistemas. E a outra pergunta que eu queria fazer, o ministro Joaquim Levin falou hoje, em uma entrevista ao Globo, sobre o aperfeiçoamento do gasto público no Brasil e mencionou especificamente que uma forma poderia ser verificar a qualidade do ensino, por exemplo, resultado em PISA e ENEM como forma de melhorar os gastos ou modificar esses gastos. Eu queria saber se o senhor considera possível uma possibilidade, considerar as avaliações de qualidade, como ENEM, DEB, entre outras coisas, para repasse das transferências não obrigatórias para a educação. Renata, são questões muito complexas porque elas parecem que às vezes podem ter uma resposta imediata, mas elas são um pouco complexas. Primeiro, IDEB e ENEM são muito diferentes. Veja, a questão do IDEB. O IDEB, de fato, seleciona as escolas com melhor desempenho e com desempenho mais fraco, mas utilizar o desempenho inferior de uma escola para cortar recursos a ela pode ser um erro monumental. São justamente as escolas que têm maior fragilidade quando você examina os alunos. As escolas com IDEB e mais fracos geralmente estão localizadas em região de maior pobreza, às vezes até com indicadores graves de pobreza. Elas, às vezes, apresentam, além da questão do baixo desempenho no IDEB, um baixo IDH. Então, penalizá-la seria absolutamente equivocado. Para o baixo IDEB, geralmente, a melhor medicina é você tentar ajudar a escola, não de forma alguma penalizá-la. pegando a lógica de um artigo que saiu também no Globo hoje, de Antônio Góes, sobre a escola Pedro II e a questão do jubilamento, em que o articulista mostra como o jubilamento acaba penalizando os alunos de nível socioeconômico menos favorecido em favor de uma gentrificação, vamos chamar assim, dos últimos anos do ensino. Porque aí, enquanto nos primeiros anos do ensino você tem uma representação melhor da diversidade econômica da sociedade brasileira, nos últimos você acaba tendo uma concentração naqueles que já tem e a quem mais ainda é dado. Então, a mesma lógica faz que os indicadores do IDEB não devam ser usados para penalizar quem está mal neles. Isso quanto ao IDEB. Se nós passamos ao Enem, nós estamos considerando a questão de maneira inteiramente diferente, porque o IDEB está servindo para pensar políticas para as escolas, para coletivos. O Enem está sendo utilizado para pensar políticas para indivíduos que passaram por ele. Quer dizer, o Enem não é um indicador da escola, é um indicador do indivíduo. Então, no caso, para ele ter acesso a bens públicos, veja, vagas grátis em instituições públicas, bolsas de estudo em instituições privadas, mas financiadas com o dinheiro de todos nós. E financiamento em instituições privadas, mas também a partir do dinheiro, arrecadados em impostos que todos pagam, inclusive a pessoa pobre que compra o seu arroz ou feijão. Para a gente fazer tudo isso, a gente tem que ter um critério de qualidade no postulante. Então, é importante considerar o Enem para o acesso a esses programas. Então, é diferente. Eu creio que o que o ministro Levi disse está plenamente em conformidade com todo o esforço que o MEC tem feito já há anos, a partir, talvez, primeiro caso da experiência da CAPES, que faz a avaliação dos cursos de pós-graduação e, em função disso, determina as suas políticas. E o MEC tem feito isso avaliando os demais níveis de ensino. Então, aí você tem isso. Nós não podemos misturar a avaliação da escola com a avaliação do candidato. Até porque o candidato à universidade, ao ensino superior, ele vai fazer, gostamos ou não, uma apropriação privada de um bem público. Quer dizer, na hora que você recebe um diploma, algo assim, você se qualificou. Não quer dizer que a comunidade se qualificou. Então, nós temos que ser muito criteriosos nesse gasto. Eu não sei se respondi a tudo que você colocou. Ah, sim. Isso tem que ser discutido, porque você pode, por exemplo, eu vou falar em tese, nada disso é uma política, mas você pode, por exemplo, discutir outros cursos que mais necessitam, pode priorizar por cursos. Certamente, a priorização por nota do curso, lembrando, Zenaide, que é do curso, dentro da área dele, é uma priorização importante. Mas você pode também dizer quais cursos são mais necessários ou pode não dizer. Você pode também se perguntar se um curso no interior do país, vamos dizer, se ele mereceria algum incentivo na competição, dado que ele pode atender a uma demanda muito importante, que é você tirar a excelência, vamos dizer, os cursos mais aquinhoados, mais ou menos da região, das capitais, da região costeira, dos estados mais desenvolvidos e, de modo geral, das capitais de Estado. Você tem muitas coisas aí em que você pode tentar ver o que é melhor para a sociedade. Agora, nós temos aqui políticas que procuram financiar ou dar bolsas ou dar vagas para alunos que tenham merecimento. Mas nós também temos que pensar o que é melhor para a sociedade. Na distribuição disso tudo, nós temos que pensar no merecimento do candidato e temos que pensar no que é melhor para a sociedade. Toda vez, há um filósofo, eu acabo chegando na minha área, na filosofia, há um filósofo do direito, John Rawls, que diz o seguinte, a distribuição mais justa, quando você tem um quinhão pequeno para distribuir, a distribuição socialmente mais justa é aquela que beneficia mais os que ficarão, os que estão no fim da fila. Então, por exemplo, se você está fazendo uma distribuição, como isso melhora a vida de quem está mais longe? Quais seriam os cursos, quais seriam as localizações, etc., que podem ter um efeito e melhorar a vida, inclusive, de quem não ganhar a vaga, a bolsa ou o financiamento. Mas isso tudo exige muito estudo. Você perguntou eu fiz um exercício de pensamento, mas isso não quer dizer que seja a política da próxima edição. Nós temos que, com certeza, nós mantemos os critérios atuais, porque eles tiveram um resultado muito bom nessa questão dos cursos 5, como vocês puderam ver. Quer dizer, os cursos 5 eram só 8% do financiamento, agora eles são quase 20%. Então, isso é muito bom. A gente tem a certeza de que a formação desses alunos com o FIES vai ser melhor. Ministro, aqui. Aqui no fundo. Ariane, da EPTV. Você é? Desculpe, não ouviu seu nome. EPTV, região interior de São Paulo e sul de Minas. Mas o seu nome? Meu nome é Ariane. Está bom. Em relação aos novos contratos, eu queria saber se houve alguma falha de comunicação entre MEC e FNDE com as instituições de ensino e estudantes, porque eles dizem que não foram comunicados sobre um limite de vagas para cada faculdade neste ano. tanto é que alguns alunos não conseguiram efetuar o cadastro, procuraram as universidades e lá tinha essa vaga como disponível. Vou começar e depois o Luiz continua. Olha, nós tivemos um personagem chamado M231. O erro M231 causou tanto impacto que houve uma comunidade de Facebook que tinha mais de 5 mil pessoas reclamando do erro M231. de certa forma foi um erro nosso em vez de dizer claramente e eliminar o número, colocar esse número que acaba tendo um efeito mais ou menos complicado porque as pessoas perguntam quais são os 230M anteriores e outras coisas. O M231 na maior parte dos casos era, acabou o número de vagas neste curso. Isso era explicado na sequência. Aparecia o M231 e depois aparecia isso. Então, uma semana antes nós mandamos substituir isso para uma explicação mais direta que era isso, não há mais vagas para este curso. Então, o que tivemos, eu pessoalmente recebi muitas mensagens, Ariane, de pessoas que diziam aparece a mensagem como o senhor pode resolver o meu problema. Aparece a mensagem porque não tinha mais vaga. Então, houve uma parte de queixas que foi fruto ou de não ser clara a nossa comunicação para os alunos ou de algumas pessoas quererem um curso que já estava esgotado. Agora, pedi para o Luiz responder a sequência sobre a informação disponível para as instituições. Veja, Ariane, o que acontece? O FIES, ele sempre foi diferente do SISU e do ProUni, mas deixa eu fazer uma analogia. No SISU, esse ano, nós tínhamos 205 mil vagas. Foram 2,7 milhões de inscritos. Ou seja, 2,2 milhões de pessoas não conseguiram vagas. Ensino Superior tem essa característica. Qual é a política do governo? Cada vez ofertar mais vagas para que os jovens possam entrar nas instituições. ProUni é a mesma coisa. Nós tivemos 213, foi mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas inscritas. Então, olha só, 213 mil, 1 milhão e 400 tentaram, ficaram de fora. No FIES, nunca houve vagas disponibilizadas para as instituições. Nenhuma instituição tem o número de vagas XYZ. Isso nunca aconteceu. Historicamente, no FIES, isso não existe. E está claro lá no FIES que ele depende da disponibilidade orçamentária e financeira. Isso é evidente, é um financiamento. Então, qualquer programa de governo, ele tem um limite orçamentário. Esse ano, nós trabalhamos mais ou menos com esse limite que o ministro falou. É diferente. A instituição diz, eu tenho vaga. Claro que ela tem. Ela tem um número X de vagas que é liberado para ela pelo nosso sistema de regulação e supervisão. Mas isso não significa que ela terá o financiamento para todas as vagas dela. Isso não existe. Mas pode... Então, foi feito um histórico, o que nós fizemos? Foi feito um histórico da demanda no pico das instituições e, a partir daí, dentro do orçamento, foi passado para as instituições. Nós fizemos uma análise de curso 5. Por exemplo, quem tentou curso 5 provavelmente conseguiu. Todas as pessoas viram esse grande aumento. Depois o 4, depois o 3. Então, o que acontecia é que a pessoa ia, buscava uma vaga e não existia disponibilidade de financiamento. Não é que não tinha vaga nas instituições, então tinha vaga. Vaga de financiamento que, evidentemente, você tem que ter. Você não pode ter nenhum programa que seja ilimitado que vai atender a toda a demanda. Infelizmente, nós queremos ampliar. Mas é essa a história. Provavelmente... É isso aí. Provavelmente, na próxima edição, nós faremos uma comunicação maior insistindo nessa importância dos cursos 5. Acho que muita gente não se deu conta, talvez, disso. Então, talvez, a gente possa insistir que para os cursos 5, proporcionalmente, haverá mais vagas disponíveis. E como foi um período de transição e realmente tem isso mesmo, tem comunicação que pode ser melhorado, o diálogo com as instituições aconteceu, está acontecendo e irá continuar, mas isso que o ministro falou é fundamental. Na nossa migração para o segundo semestre, na próxima edição, o que nós queremos? Todo mundo já vai saber antes quantas vagas serão. Quais cursos? É igualzinho o SISU, o ProUni, o FIES. Então, ele vai saber que naquela instituição X, no curso de Engenharia, no curso de Pedagogia, no curso de Medicina, tem tantas vagas. ele vai concorrer de uma forma transparente pela sua nota do Enem. É isso. Então, isso tudo vai ficar claro. Essa transição agora é que está se fazendo essa adaptação. E é claro, a comunicação como processo pode e vai melhorar. Você tinha outra pergunta? Qualquer? Então, o microfone... Você está com o microfone? O microfone para você. Está bom, melhor assim, não é? Bem melhor. Quantas inscrições, então, para o FIES? Essa é uma boa pergunta. Olha só, eu vou lhe dizer, eu dei esses outros números. Para o FIES, nós tivemos em torno de 500 mil inscrições para essas 250, ou seja, foi a menor concorrência que nós tivemos das outras. Nós tivemos 2,7 milhões para 205 mil. Naquela, eu tive 1,4 milhões para 213. E o número de pessoas que buscaram vagas no FIES, eu estou te dando um número redondo, é em torno de 500 mil pessoas que buscaram essas vagas no primeiro semestre. Ou seja, nós atendemos uma em cada duas que buscaram. Se você pensar, é um alto atendimento. A gente quer, é claro, ampliar, mas é um atendimento muito bom se você comparar até com os outros programas. Torno de 500 mil. Passe o microfone para lá, por favor. Pega o microfone, um instantinho só. Secretário, só uma dúvida. Foi a menor concorrência do FIES, então? Não, ano passado foi 480 mil que se inscreveram. Este ano foi 500 mil. O senhor falou de um novo acordo da União, para quando? E quando? O senhor trabalha? O trabalho é 480 mil. E a respeito do ano do oficial, o senhor falou que não haveria mais recursos, seria lúdia. Não tem recursos para o FIES, primeiro semestre. nós estamos trabalhando, esperando a definição do orçamento, todos sabem que ocorrerá nas próximas semanas, para saber de quantos recursos pôremos para as ações do MEC no segundo semestre, incluindo o FIES. Ministro... Sim, para o segundo semestre. Para o segundo, não. O recurso que estava previsto foi usado. Ministro, Rodrigo Saconi, RBS TV, aqui à sua direita. Diga, diga. Ministro, duas questões. Os 148 mil contratos que ainda não foram editados podem ser também porque as universidades fizeram reajustes acima dos 6,4% e acabam ficando fora do critério do FIES? Da nossa parte, nós deixamos muito claro que editaremos todos os financiamentos, todos os alunos que já têm financiamento, ou seja, todos os casos de renovações, nós financiaremos o aluno. Quer dizer, o aluno pode completar o processo dele e aí nós vamos negociar com a instituição. Perfeito. Sabe? Vamos negociar, vamos ver custos. Na pior das hipóteses, se não chegarmos a um acordo, o financiamento do aluno ainda assim será mantido e a instituição sairá do FIES. Outra questão. Mas isso eu estou enfatizando e repetirei quantas vezes for necessário. Mas é a mesma coisa que nós temos dito nas últimas semanas. O SINEP, que é o sindicato das instituições privadas lá do estado do Rio Grande do Sul, entrou com uma ação contra as mudanças de regras do FIES. E a principal crítica é que essa mudança de regra do reajuste até 6,4%, saiu depois que muitas das universidades já tinham aprovado os reajustes no final do ano passado. Qual é a posição do MEC em relação a isso? Porque muitas universidades deixaram de oferecer a possibilidade de acesso ou não estão mais participando do FIES por não se enquadrarem nesse critério novo do 6,4%. Qual é a posição do MEC em relação a isso? Bom, nós estamos em diálogo permanente com as instituições desde o início sobre esse aumento. Veja, nós temos duas coisas distintas aqui. Nós temos uma política de governo, essa política de governo que é o FIES que dá o financiamento para o estudante tem que pensar primeiro na inclusão social do estudante, quer dizer, na inclusão do estudante que precisa desse financiamento. Segunda, tem que preservar esse estudante em pagamentos futuros que é um empréstimo. Então nós temos que pensar porque o estudante muitas vezes anestesiado pelo prazo que terá ele assina um empréstimo de qualquer valor. Nós temos que pensar nisso também, a defesa do estudante nesse sentido. E há o diálogo com o estudante. A instituição pode fazer o aumento que ela quiser. nós estamos dizendo que o nosso financiamento o nosso financiamento é esse. E aí nós estamos discutindo com as instituições e isso vai aprimorar nos próximos. Mas veja bem, é uma política de Estado, é uma política de governo. Não tem nada a ver. O reajuste que as instituições fazem tem lá seus preceitos legais, tem a lei que ela segue. Agora nós estamos dizendo no nosso programa de governo para um curso com essa qualidade nessas condições o aumento é esse. Quer dizer, nós fizemos uma análise e estamos debatendo com ela. Isso que o ministro falou. casos específicos, pontuais, que tem justificativa, melhoria de qualidade, que causa convencimento aos gestores da FNDE e da Secretaria de Educação Superior. Muito bem. Agora, aumentos abusivos, não. E a questão fundamental, de qualquer forma, vocês nunca esqueçam que se trata de recursos públicos. Nós temos que ser muito criteriosos na aplicação deles. Então, por isso mesmo, o porcentual maior de curso 5, ele significa não só que os alunos que passaram a curso 5, são 20% do total, se eu não me engano, então, são perto de 50 mil. Não só que eles se beneficiam, mas também que o dinheiro público vai ser mais bem aplicado. Nós estamos dialogando com as instituições desde o início de janeiro, dialogando muito. Agora, todo o processo pode ser aprimorado, inclusive de comunicação nossa, do nosso diálogo. Então, vamos sempre aprimorando e dialogando com as instituições. Bom, vai ser a última pergunta, então. Fale no microfone, por favor. Podem passar o microfone para ela? Boa tarde, Lívia do SBT. Eu queria saber qual a relação, porque a AGU já foi notificada. Eu imaginava que, por isso, o MEC já teria sido, porque a AGU falou que vai recorrer da decisão, Sim, nós soubemos pelos jornais. Isso, não existe relação. Ela foi notificada, mas não necessariamente o MEC, tem que ser os dois, dizer isso? Já falou que foi notificada? Falou que foi notificada e que vai recorrer. Não, nós é que falamos isso. É feito em conjunto, não é a AGU? Desculpa. A gente tem que atender o que o ministro falou para falar do microfone. Na realidade, isso é em conjunto. Assim que nós recebemos a notícia, nós sentamos com a AGU e dizemos, nós vamos recorrer. A AGU pode ter recebido na ponta e passa para ela. A informação que eu tinha até hoje de manhã é que não havia notificação ao governo. Mas a AGU falou que foi notificada. Então, vamos recorrer, é isso. O fato prático é o seguinte, assim que recorre, a AGU pega com a equipe do MEC, constrói a resposta à nossa argumentação para causar convencimento e vamos recorrer. Mas a gente pode falar que o MEC já foi notificado, então, já que a AGU disse? Não, eu posso checar agora. Eu peço a Paula para checar para você agora e ver se checou hoje de manhã. A notícia que nós tínhamos de manhã é essa. Como é um aliminar, eu imaginava que era uma decisão que tinha que ser cumprida, enfim, na hora. A página fica fechada mesmo ou recebendo aliminar, vocês têm que cumprir? Os prazos da aliminária. Eu realmente confesso que eu não vi. A aliminária, ela diz, tem 10 dias, tem 5 dias, tem 3 dias, nós por isso temos que analisar. Se for imediato, tem que checar e ver se é possível pedir o efeito suspensivo. Mas isso vai ser tratado pelo jurídico. Obrigada. Quando o senhor vai responder ainda hoje? Exatamente. A argumentação, o senhor tem que apresentar? Olha, a argumentação, primeiro, o número de inscrições no sistema mostra que o sistema funcionou, que os problemas iniciais foram corrigidos e o número de financiamentos efetivados mostra o sucesso daquele número de vagas que o ministro sempre pediu essa preocupação nos últimos dias. Olha, vamos ver se todas as vagas são ocupadas. E é isso que nós trabalhamos. E você veja que tivemos aquele início que teve dificuldades e depois isso foi superado. Então, o argumento, primeiro, tecnicamente nós vamos mostrar que funcionou, os números mostram isso e tem outra coisa também. Você abrir o sistema, você que tem que ter o recurso para atender as vagas. Porque, imagina, é claro que qualquer decisão judicial será cumprida, se assim for, o MEC vai cumpri-la, se essa for a definição, se nós formos derrotados na argumentação. Mas o sistema fica aberto e os recursos para disponibilizar as vagas. É isso. Bom, obrigado, então, a vocês. A gente está encerrando aqui. Nós acompanhamos a divulgação do balanço das inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, na TV do Governo Federal. o F Bem, Tchau! Obrigado.